Olá minha gente, fiz esse pavê de chocolate branco e chocolate preto, muito gostoso, saboroso, é para o Natal e para o Ano Novo, uma sobremesa muito gostosa para vocês fazerem, vou tirar aqui um pouco para vocês verem. Tirei aqui um pouco com a colher, ó tá bem cremoso, é um pavê mais mole né, é um creme bem saboroso, aí vou deixar na receita, vou deixar a receita na descrição do vídeo, se vocês gostaram dos meus vídeos, deixa o like, compartilha os meus vídeos e se inscreva no meu canal, valeu, obrigado, tchau.